São Jovens São pétalas que cresceram separadas, estão a se unir São bençãos de Deus que pedimos para este jovem par São bençãos de Deus que imploramos a este novo lar Que Deus possa mantê-los em uma sólida união Que Deus possa estar nestes jovens corações Que Deus possa mantê-los em uma sólida união Oh meu Deus, nós rogamos, abençoa este Pai Ela deixou o seu lar maravilha Também este jovem fez o mesmo Eles cumprem a palavra, o homem não deve viver só São ricas palavras, palavras de amor Se resume em Jesus Que Deus possa mantê-los em uma sólida união Que Deus possa estar nestes jovens corações Que Deus possa mantê-los em uma sólida união Oh meu Deus, nós rogamos, abençoa este Pai Que Deus possa mantê-los em uma sólida união Que Deus possa mantê-los em uma sólida união